Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia está aqui em um lugar que vocês amam, que é a nossa piscininha de bolinhas. Então, a tia está dentro da piscina. Vocês estão vendo que a tia está aqui dentro da piscina, no meio das bolinhas? Então, a tia está dentro da piscina. Agora, a tia vai ficar fora da piscina. Olha só, a tia está fora da piscina. Aqui é dentro e aqui é fora da piscina. Também, a tia tem aqui um baldinho. Vocês estão vendo que cor é esse balde? Olha só, é rosa. Esse baldinho é rosa. E olha só, a tia vai pegar uma bolinha aqui. Deixa eu escolher qual cor. Já sei, essa aqui. Qual cor é essa? É laranja. Essa bolinha tem a cor laranja. A tia vai colocar a bolinha dentro do baldinho. Estão vendo? Está dentro do baldinho. Aqui é fora do baldinho. E aqui é dentro do baldinho. Vamos pegar mais uma cor? Essa aqui, o verde. Olha, essa cor verde. A tia vai colocar dentro do baldinho. Olha só. Está dentro do baldinho. Então, agora tem duas bolinhas dentro do baldinho. Viram só? Agora, a tia vai pedir uma atividade para vocês aí em casa. Vocês vão pedir ajuda para a mamãe, tá? Para a mamãe achar uma caixa, alguma coisa que vocês possam estar entrando dentro e saindo fora. Pode ser uma caixa, pode ser alguma coisa assim que dê para vocês estarem brincando, tá? Aí a tia vai querer ver a foto de vocês brincando, tá bom? Vocês mandam aqui no grupo, tá joia? Beijão!